Presidente, a gente tem nota de repúdio ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. As deputadas federais, abaixo assinadas, vêm a público declarar total repúdio à declaração do presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre a jornalista Patrícia Campos Melo, ao dizer que ela queria um furo. Ela queria dar o furo a qualquer preço contra mim. Risos. A declaração, absolutamente desrespeitosa e incompatível com a postura de um presidente da República, se referia à mentira contada pelo ex-funcionário da empresa Iacons durante depoimento prestado à CPBI das fake news, de que a jornalista teria oferecido favores sexuais em troca de informações. A própria jornalista publicou o print das conversas com o ex-funcionário, mostrando que foi ele quem insistiu em ir além da relação profissional, convidando-a para sair. Mas isso não foi suficiente para deixá-la a salvo dos ataques da internet e nem mesmo de Jair Messias Bolsonaro, que já foi condenado por atacar a dignidade sexual de uma parlamentar e que constantemente ataca a profissão do jornalista e das jornalistas. Esse tipo de discurso não ataca só a jornalista Patrícia, mas ataca todas as mulheres que cotidianamente são vítimas da violência, seja dentro de casa, no transporte coletivo e no próprio ambiente de trabalho. Por isso, repudiamos veementemente a postura do presidente Jair Bolsonaro de, mais uma vez, atacar jornalistas e os direitos e a dignidade das mulheres em nosso país. Assinam dezenas de deputadas federais brasileiras, todas essas que estão aqui, maravilhosas, repudiando esse ato machista, essa misoginia. Presidenta, e nós convidamos as demais deputadas que se interessem a assinar junto a nós essa carta de repúdio a nos encontrar em breve no Salão Verde. Todo repúdio a essa atitude repugnante do presidente Jair Bolsonaro. Pelo tempo de liderança do PSL, deputado Eduardo Bolsonaro, Vossa Excelência tem sete minutos. Senhora Presidente, para além da roubalheira que esse pessoal da esquerda cometeu, que revoltou tanto as pessoas, esse tipo de discurso também revolta. A deputada diz que fala em nome de todas as mulheres. Calma aí, será que não tem mulher aqui comigo, não? Jair Bolsonaro está aí já. Uma banana, em nome de todas as mulheres, uma banana em torno de todas as mulheres, tá? Eu queria saber onde elas estavam quando o Lula falou das mulheres de grelo duro. Quando o Lula falou das mulheres de grelo duro, onde vocês estavam? Estavam perdendo dinheiro, estavam roubando dinheiro enquanto isso. Então isso aqui não passa de discurso político. Isso aqui é a imposição do politicamente correto para tentar calar a boca do presidente Jair Bolsonaro. O politicamente correto não é sobre o que se fala, mas sobre quem fala. E eles acham que eles podem falar tudo. E quando nós falamos um ai aqui, Luiz Lima, vem falar que a gente não pode falar? Vai catar coquinho? Pode gritar à vontade. Só raspa o sovaco, hein? Raspa o sovaco, senão dá um mau cheiro do caramba, hein? Uau.